Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos, mas bem que dia que é hoje? Hoje é o dia mais aleatório da semana que por enquanto tá tranquilo, hoje eu tô tendo um dia de tranquili... Eita, foi só eu falar, que chego aqui, um pix, underpull Evandro, tudo tranquilo? Tava dando uma estudada sobre a guerra e me deparei com isso Será que o urânio em One Piece pode ser uma bomba? What? Por um momento ele me confundiu É urânio? O que tem a ver urânio? É tão pra ver lugar pra ter mais doido, bicho É assim, a arma ancestral é urânio, tocou nela, tua mão derrete Esse é o SBS Quer mandar tuas perguntas pra aparecer aqui no vídeo? É bem simples, os links estão aqui na descrição, é só deixar sua perguntinha aí E bora lá tirar essas dúvidas Duvidosas Vamos começar com a pergunta do Max aqui A escolha do Oda pro cabelo e a roupa do Luffy serem brancos da sua forma G5 tem a ver com o Yin e o Yang E aqui ele fez alguns comparativos porque o Yin e o Yang representam o forte, o fraco, o alto, o baixo, a alegria, a tristeza Principalmente o bem e o mal Não vou ler todo o seu texto porque ele é bem grande Mas olha só, é uma pergunta bem interessante porque acaba entrando num lugar que eu gosto bastante Que é o estudo de se compor histórias O Yin e o Yang representam a dualidade do universo O sol, a lua, a noite, o dia, entre outras coisas E aqui entramos em arquétipos O que são arquétipos? São modelos pré-estabelecidos Padrões Então qualquer série que você pegar Shonen Você vai ter uma representação do Yin e do Yang Oda se baseou nisso? Muito difícil ele colocar uma representação Pode ter referências Assim como aconteceu ali com o Bajrang Com o Samo Kong O Oda ele traz certas referências Mas não necessariamente que isso seja muito implícito na obra Perfeito? Porque é uma série de piratas E não uma série sobre a tradição japonesa Então o Yin e o Yang que representa essa dualidade Pode ser encaixado em qualquer série Pegue qualquer série de herói Que nosso protagonista tem um inimigo E você vai encaixar o conceito de bem e mal Falando um pouquinho de arquétipos Que eu gosto bastante Que é uma espécie de modelo padronizado Você já se deparou com isso um milhão de vezes Às vezes até confunde como sendo um clichê E sim, o clichê ele nasce de um arquétipo Quantos animes ou qualquer filme que você assistiu Você já se deparou com uma cena que é repetitiva Que é muito parecida Aquilo é um arquétipo A jornada do herói é um arquétipo pré-estabelecido Para se compor toda a jornada De uma história Foi muito utilizado isso Eu estava lendo sobre a jornada do herói E nos anos 80 Eles imprimiam essa jornada do herói Que são, se não me engano, 12 passos E davam ali para os diretores Para os produtores Para eles seguirem esse padrão E compor os seus filmes E você vai ver que a maioria desses filmes Dos anos 80 e 90 Segue a jornada do herói Então o Yin e Yang Também é uma dualidade muito presente Porque representa o bem e o mal E aqui entramos talvez na série Muitos me perguntam Por que eu amo essa série Mas talvez seja a primeira Que eu tenho conhecimento A subverter o arquétipo Que é Berserk Por que? Você sabe que o branco representa o bom E o preto representa o mal Isso não sei por que É muito antigo Tá bom galera? Mas você pode pegar a exemplo Quando você fica de luto Se veste uma roupa preta Então representa muito a morte O medo da escuridão Enquanto o branco Sempre é representado Como essa coisa boa Como os anjos Um poder divino Berserk Pegou isso e inverteu Olha que coisa magnífica Hoje nos dias atuais Se você já assistiu um monte de coisa Já leu várias histórias E ler Berserk Talvez você não tenha esse choque Mas imagine isso nos anos 90 Você pegar Esse arquétipo do branco Sendo bom Sendo uma divindade E colocar ele no lado oposto Enquanto o preto É o lado bom O espadachim negro Que Guts representa É o nosso herói Enquanto o Griffith Que é todo branco Representa essa divindade Um anjo chegando Foi invertido Ele representa o mal absoluto Desse mundo Então são arquétipos E quando você entender Sobre arquétipos Você leva isso Até pra fora das histórias E começa a enxergar O mundo de uma forma Um tanto quanto diferente Que muitas coisas Foram pintadas pra você Muito por conta da sociedade Por conta da história Coisas muito antigas E você tem isso na mente Que o preto Representa o mal O branco Representa o bom Quando não é bem isso Tá bom? É apenas um conceito Que foi criado E as pessoas Acabaram absorvendo isso E quando você Achar séries Que invertam isso Você certamente Tem um achado Aí na sua mão Geralmente o seinen Nas histórias para adultos Que acabam trazendo Mais dessa subversão Eu falo bastante Mas sim Tem do Yin Yang Porque é a dualidade A dualidade Tá presente em todas as séries Tá bom? Vamos lá O Mikael de Garp Tem a teoria Do mundo de One Piece Ser feito por mãos humanas E ele acreditava nela Tem uns pontos legais Como a fruta do Lao E o Ors O puxador de continente Porém no capítulo 115 Vivi e Luffy Encontram um dinossauro E aí então Vivi explica que as ilhas Da Grand Line Se desenvolveram De uma forma diferente E algumas Pararam no tempo Há milhares e milhares De anos Nesse contexto Qual vertente Eu acredito ser mais plausível? Uma divergência no roteiro? Que a Grand Line E o resto do mundo de One Piece Sempre existiu Ou é uma divergência Na tradução? Vamos lá Vivi não tem conhecimento Do século perdido E todos os personagens Atuais do mundo de One Piece Acreditam que o mundo Sempre foi desta forma E é por isso que temos Robin A Robin quando vai ler O Poneglyphe de Alabasta Ela descobre várias coisas Bem legais Ali temos até a parte Da linha do tempo Temos ela citando O primeiro herói A construção Do palácio de Alubarma Eu acho que até Esse primeiro herói Que conquistou ali O que veio a ser Arabasta Pode ser o primeiro usuário De Haki Porque é o personagem Mais antigo Já citado E ali descobrimos Um pouquinho mais Dessa linha temporal E existe A era do círculo do mar Que se inicia 1500 anos atrás É o ano zero De One Piece Perfeito? One Piece se passa Mais ou menos agora Em 1523 Se não me falha a memória Então em 1500 É o ano zero De One Piece E é o ano Do círculo do mar Qual que é o círculo do mar? A Grand Line E a Red Line Muito possivelmente Foi nesse período Que passou a existir O mundo Como conhecemos atualmente Não no século perdido Perfeito? Então o que acontece? Os personagens hoje Acreditam que o mundo É dessa forma Porque eles não tem Qualquer tipo de informação Que date disso Somente os poneglyphs Podem contar a verdade Foi feito por mãos humanas? É difícil dizer Que tipo de poder humano Pode modificar o mundo inteiro? Convemos que Por mais que você coloque Frutas Em gigantes É uma coisa um tanto Quanto surreal Você transformar O mundo inteiro Em algo quase que Simétrico Pode ser algum dispositivo? Talvez Eu acho que o mundo De One Piece Parece isso Parece realmente Um dispositivo Eu gosto dessa linha Que os Calm Belts Na verdade são discos Que o mundo vai girar Se conectar Para encaixar perfeitamente E com isso Corrigir todos os polos Vamos ter a Pangea Que é a unificação De todos os continentes Mas é isso A explicação que a Vivi dá Sobre as ilhas Terem parado no tempo É justamente por conta disso O mundo de One Piece É completamente fragmentado Com essas ilhas Cada uma Tendo sua característica Própria E elas não evoluem mais Porque é difícil De se acessar E é difícil De se sair delas E o Luffy Vai criar um mundo Onde tudo fique acessível Talvez realmente Unificando Em um continente só Como One Piece Pode ser o dispositivo Para tal feito E não necessariamente Poderes humanos Vamos lá O Zero Underline Zero Que ele fez um smile aqui O Oxi-Bel Que Luffy toca Após a Guerra de Marineford Fazia parte Do navio de Guerra Oxloid Considerando que esse sino Estava bem na Praça Central De Marineford Por que esse navio Foi tão importante Porque muito possivelmente Foi o navio Que rumou em direção Ao Reino Antigo Os sinos No mundo de One Piece São bem importantes Você pode ver O sino dourado De Xandora Temos esse sino também Que é para iniciar Uma nova era E eu acho Que na última ilha Também teremos Um sino Essa parte é muito importante O Dom Então é bem possível Que o navio Oxloid Foi o navio Que transportou As forças Do que era O que veio a se tornar O governo mundial Para devastar O Reino Antigo Quem sabe O primeiro A disparar Um verdadeiro Buster Call Lucas Silva Como o Roger Sabia da existência Dos Road Poneglyphes Eu até pensei Que ele podia ter Descoberto No incidente De God Valley Visto que Kaido E Big Mom Também sabiam Mas ele tem Justamente Um chapéu de pala e dente Qual que está guardado Em Mary Joyce E a teorizada Ser de Joy Boy Quem sabe então Seria uma descendência De sangue Na verdade Roger Pode ter Escutado Falar sim Mais dos Poneglyphes Ali em God Valley Porque os Beck Estavam mexendo Com tabus Do mundo Mas temos que lembrar Que um ano antes Do incidente De God Valley 39 anos atrás Foi quando ele chegou Na última ilha Da Grand Line Pelo Log Pouso Que é Load Star Chegando nesta ilha Com a voz De todas as coisas Lá tinha uma pedra Que contava tudo Que para passar Daquele ponto Era preciso Achar outros Poneglyphes Então foi ali Que ele descobriu A existência das pedras E que precisava Refazer Toda a sua jornada Por isso que o Roger Fez a jornada Olha que incrível Ele fez duas vezes A jornada Ele foi até Load Star Voltou para o inicio Lá no paraíso E começou a buscar Todas as pedras Em busca dos Road Poneglyphes Para aí sim Conseguir passar Por Load Star E chegar Na última ilha O que eu acho Que os Road Poneglyphes Vão mostrar Eu gosto muito Dessa teoria Que é o seguinte A romanização Vocês sabem Que acaba É trazendo coisas novas Como Raftel Acabou se tornando Lefttail E não temos A romanização Oficial Dos Road Poneglyphes Chamamos de Road De estrada Os Poneglyphes De estrada Mas não tem Romanização Oficial E eu acho Que na verdade O nome deles Podem ser Lode Poneglyph Assim como a ilha Lode Star O que é Lode Star? É a estrela polar É a estrela utilizada Nas navegações Eu acho Que os quatro Poneglyphes Podem passar Uma coordenada Para você achar A estrela perfeita Para você navegar Em direção A última ilha Por isso Que ninguém consegue Achar essa ilha No meio do oceano Após o Lode Star Muitas tempestades E sem qualquer tipo De orientação É morte certa Porém Com a estrela polar Localizada Através dos Lode Poneglyphes É possível chegar Na última ilha Pode anotar isso Matheus Toledo Será que o Reed Richards Do Quarteto Fantástico Poderia desenvolver técnicas Iguais do Luffy Excluindo o que exige em Haki Visto que os dois São feitos de borracha Não dá meu amigo Porque o Reed Ele é mais humanizado Primeiro que ele não teria Fôlego Para soprar ar Para dentro do corpo dele Beleza Essa licença poética Ele não tem como Controlar o seu coração Para aumentar o fluxo Então são poderes Completamente diferentes Ele não é imune A eletricidade Ele é mais humanizado Ele é mais Feito realmente Para parecer um humano comum E o Luffy não O Luffy já tem licença poética Gabriel Maciel Saberia me dizer Qual foi o tabu Que a Mestra da Shirk Quebrou O que seria algo Tão grave Para ela ser expulsa Da ilha dos elfos Eu creio que o tabu Seja o próprio Skunite Aprisionar a alma dele Naquela armadura E conceder-lhe a possibilidade De trazer a vingança Que ele tanto busca Eu acho que isso Acaba sendo um tabu A se mexer E por isso Que ela pode ter sido Exilada dessa ilha Eu não vejo ela fazendo Qualquer tipo de maldade Visto que ela até protegia A árvore espiritual A sua casa Então do contexto Que temos na história A única coisa Talvez errada Que possamos encontrar É realmente Ela ter permitido Que o rei Geiseric Continuasse a sua jornada Como Skunite Você aprisionar a alma De alguém dentro De uma armadura Não consigo ver um tabu Maior do que isso Diz Stefani No episódio 437 De Impeldal Aparece um personagem Quase todo congelado Com a mesma aparência Da silhueta De Rox De Zbeck O que você acha sobre Eu já fiz um vídeo Sobre isso O nome dele é Cairo Kureyu Sim Ele tem um nome Então não é o Rox De Zbeck Ele está no nível 5 Não está no nível 6 Sabemos que um personagem Do calibre De Zbeck Nunca estaria No nível 5 Dessa prisão Estaria lá Escondido No nível 6 Para ninguém Encontrar Se o próprio Douglas Bullitt O Shiryu A Devon Estava lá Não faz qualquer sentido Um personagem Como Rox De Zbeck Estar no nível 5 Temos essa pequena passagem Que os outros Filhos falam Que ele foi congelado Para o futuro Que parece que ele vai voltar Mas como ele já foi nomeado Como Cairo Kureyu Que significa algo Como Dê-me um aquecedor De mãos Eu acho que ele é só Um personagem Aleatório Apesar de ser Bem parecido Mas também parece muito Quem? O Rockstar O Rockstar Lá da tripulação Do Shanks Pode ser parente dele De repente Mas o Rockstar Também pode ser Filho do Rox De Zbeck Por que não? Rox, né? Vai acabar surpreendendo Isso daí Mas esse personagem Congelado Já foi nomeado E por enquanto Não tem qualquer indício Ou conexão De ser o mais infame De todos os piratas Vamos lá O Samuel Werner Quando se fala As habilidades do Garp Muitos falam sobre O seu haki O que não é por menos Afinal ele treinava Destruindo montanhas Mas Pensando bem Será que ele não possui Algumas outras técnicas Como o Rokushiki Como uma forma secundária De combate? Lembrando que o Kobe Mostrou algumas delas Eu acho que provavelmente Ele foi ensinado O Rokushiki É sim passado Pelos marieiros Isso é confirmado Tá bom? Então É utilizado no treinamento De praticamente todos Os marieiros O Garp tem conhecimento E usa desse tipo De combate? Acho um pouquinho difícil Ele pode usar Alguns efeitos Ou outros Mas eu não consigo ver Não combina muito bem Com o estilo de luta Do Garp Ele é mais Esse lutador agressivo Esse lutador Que pode dar socos E destruir montanhas Completamente Voltado Ao sua alcunha Que é Garp O punho Parem pra pensar Um momento Em como o Garp É poderoso Ele lutava Contra o Roger Como igual E sabemos que o Roger Era um monstro O Kaido acabou de falar O Roger conquistou O mundo somente Com o Haki Mas por que eu acho Que o Garp Tem um feito mais impressionante Que o Roger? Porque Gold Roger Tinha uma espada Meitou Das doze Uma lendária A espada Ace E o Garp Tinha apenas um punho Pensem O quanto de Haki De armamento É preciso colocar Pra lutar Contra uma espada De grau supremo Uma espada Como o Uru Então O Garp Tá muito voltado Na sua força física Sua força bruta E claro No seu Haki Não tem personagem Melhor do que ele No uso de Haki De armamento Tá bom? Porque é muito destrutivo O poder dele E quando você para Pra analisar isso Roger Um Haki absurdo E uma espada Dentre as doze lendares Contra apenas Um punho Sem nada Você para Pra admirar O Garp Por um momento Elton José Supondo que o live action De One Piece Seja um sucesso Estrondoso E em cada temporada Lançada Confirme Uma ou duas Simultaneamente Assim como O Koi E como Cobra Caia Acha que quantas Temporadas São ideais Pra contar Toda a história De One Piece De maneira Enxuta Eu sou muito cético Com live actions Não sou um fã Desse tipo De mídia E One Piece Tem uma dificuldade Enorme De ser adaptada Porque o mundo De One Piece De certa forma É cartunesco Poderes Não fica muito bem adaptado Tá bom galera Apesar de sempre Torcer pro melhor Eu pego um exemplo Bem legal pra vocês Cowboy Bebop O live action O que aconteceu Com Cowboy Bebop Por que foi cancelado Com apenas uma temporada Se é bem fiel O que acontece Ali na série É fiel Cowboy Bebop Adaptou Muito De uma forma Muito Apesar de ter Uma descaracterização Ali com a feia Acabou mudando um pouco O tom da personagem Até pros tempos atuais Até aí tudo bem Mas se manteve fiel Nos eixos Do que a série Tenta se propor Qual problema De Cowboy Bebop Se tornou uma cópia Sem alma Do que o anime é Não conseguiu Passar toda aquela Mágica Do que o anime tem Então nesse ponto Eu até acabei Me surpreendendo Falei Poxa Tentaram manter De uma forma igual Mas não ficou legal Talvez seja realmente Preciso modificar Algumas coisas Pra trazer uma novidade E eu passei a enxergar Dessa forma Mas One Piece Vai ter um sucesso Estrondoso Vamos entrar aqui Na sua suposição Que talvez a série Sim Tenha um sucesso Que faça novas Temporadas Quanto era preciso Pra se contar A história De Luffy É muito difícil Sabe por quê? Porque não sabemos Nem o que é o tesouro One Piece Esse é o grande problema De termos um live action Sendo feito agora Inclusive Porque não temos Um horizonte De quando One Piece Vai terminar Como você pode Colocar um desfecho Para Luffy Que busca encontrar O tesouro One Piece Quando se nem sabemos O que é o tesouro Então é muito complicado Mesmo assim Torço pelo melhor Porém Deixo já Aquele alerta Pra galera Que live actions São muito difíceis De terem uma sequência Sendo continuada Apesar que estão injetando Muito dinheiro aí Pro live action De Luffy Espero que dê Tudo certo Vou até fazer reviews Da série De coração aberto De mente aberta E tentando trazer O máximo possível Da realidade Do que a série Tenta passar Pra nós fãs Então Vamos torcer aí Que tenha sei lá Mais umas 5 temporadas Geralmente É o ideal aí Pra uma série É contar bem Um estilo de história E quem sabe Até consigam fazer Um desfecho final E diferente Finalizando a série Sem necessariamente Entrar O que exatamente É o tesouro One Piece Do mundo que conhecemos Pedro Campos Tá perguntando aqui Qual que é o despertar Das Loguias É difícil dizer Uma manifestação pura Da natureza Como vemos Talvez ali em Punk Hazard Você alterar o ambiente De uma forma Permanente Também temos O Enel Que vira aquele Avatar Aquela divindade Será que vamos entrar Em as Loguias Terem um despertar Será que por si só Elas já são poderosas Demais Pra precisarem Despertar o seu fruto Bom Se os Ones e Paramécias Funcionam Faz total sentido Que sim As Loguias Também possuem Esse poder Eu acho Que você pode Realmente criar Um avatar puro De elemento Como acontece ali Com o Enel E além do mais Fazer toda essa Manifestação da natureza Alterar o ambiente Para o elemento Que por si só Já é poderoso demais Vai soar um tanto Quanto parecido Com as Paramécias Mas é um pouquinho Difícil você tentar Imaginar O que o Oda Pode trazer de novo Se você alterar o ambiente Igual para a Messias Agora se você invocar Uma divindade Ou pelo menos Uma figura Que represente esse elemento Talvez seja bem interessante Seja bem legal Eu gostaria de ver Isto acontecendo Porque aí teríamos O Barba Negra Tendo uma transformação Dessa Com o seu próprio Despertar Ele teria a escuridão total Poderia anular As frutas De todo mundo Que tiver ali em contato Se tiver o Eclipse Talvez até Do mundo inteiro Roubar os poderes De todo mundo Mas ele teria também Uma forma Esse avatar Que iria representar A fruta da escuridão Que seria completamente insano E é isso Bastante pergunta respondida Espero que vocês tenham gostado Se divertido Mandem suas perguntas Aí se quiser aparecer aqui no vídeo E é isso Obrigado por terem assistido Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau